Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Você ficará desapontado se falhar, mas estará condenado se não tentar. Beverly Seuss Pessoas persistentes iniciam sua trajetória de sucesso no mesmo ponto onde os desistentes encerram sua história de fracasso. Edward Eggleston, adaptado. Prefácio De que vale o amor sem a alegria e a alegria sem o humor? André Comte Sponville O que mais me despertou a atenção ao conhecer Wallace Souza, ou Wally, como costumo chamá-lo, foi seu bom humor, sua capacidade de transmitir ao leitor alegria, mesmo ao falar sobre coisas tristes como, por exemplo, desemprego, desmotivação, solidão e essas surpresas que nos alcançam em determinados momentos da vida. Algumas vezes o riso se misturava com lágrimas por perceber nos escritos do autor de Vou Desistir, Não Aguento Mais uma autenticidade de quem vive o que escreve e vice-versa. Não desista, porque se eu tivesse desistido não teria chegado aonde cheguei, e se eu pude, você também pode. Vem, vou te mostrar o caminho. Mas, além do bom humor, Wallace Souza tem o dom de escrever muito, digo em quantidade e qualidade. Penso que a força da caneta ou dos dedos no teclado refletem um pouco de sua capacidade para o diálogo, porque se refletisse em toda a força, seus escritos poderiam atravessar o oceano como uma gigantesca ponte de um lado a outro do mundo. Aproveito a analogia da ponte para dizer que os textos desse nordestino, de Currais Novos, Rio Grande do Norte, fazem sim uma ponte do leitor com a esperança de que é possível vencer as limitações e rumar a um novo tempo de conquistas. Uma conquista começa também com fracasso, porque é da fraqueza que se retiram forças para desafiar o tempo. Desafiar o tempo? É, o tempo. Ele pode se tornar um grande obstáculo quando não há planejamento, metas de ação e reação para o futuro. Vejam, para escrever este prefácio, tive que planejar quando e como, e seria praticamente impossível cumprir com o honroso convite do amigo e irmão Wallace sem que houvesse planejamento. Essas dicas preciosas de otimizar o tempo nos estudos, você poderá encontrar aqui, nesse livro, com alguém que batalhou e conseguiu vencer concorrências numerosas em concursos públicos, vencer os próprios medos e um passado de tentativas frustradas. E por que não aprender com quem tem muito para ensinar? Lembro bem do primeiro artigo que li no blog Desafiando Limites Vencendo Barreiras, de autoria do Wallace, chamava-se Deixando o Passado para Trás, fazendo referência ao versículo Vai-te e não peques mais. Fui tão impactada com a mensagem que a republikei várias vezes em meu blog e sempre recebendo ricos comentários de leitores, igualmente reanimados com as lições. Um senhor disse que estava prestes a desistir de tudo, até mesmo de viver por causa de problemas financeiros, mas que, após ler aquele texto, não iria mais desistir, que iria respirar de novo. Por essas e muitas outras lições, é que sempre vi nos escritos do Wallace um grande potencial de alcançar vidas despedaçadas e fazê-las recobrar a fé e a esperança. Aristóteles diz que a esperança é um sonho feito de despertares. Há pessoas tão machucadas pela vida que escolhem manter os sonhos adormecidos, como se não houvesse mais esperança, até que algo as desperte. Penso que Deus deu para Wallace, além da capacidade, o dom de despertar sonhos através de seus textos. E por falar em sonhos, lembro que sonhei com esse livro no ano de 2010 e falei, Wally, procure uma editora porque há muitas pessoas esperando por esse livro. E quão grande foi minha surpresa ao saber que a revisora desse livro comentou que havia sonhado com os textos do Vou Desistir, Não Aguento Mais, há cinco anos. Ela nem conhecia o autor, nunca havia lido nada dele, mas revisando o livro para publicação, lembrou-se como um déjà-vu que já o havia revisado em sonho. Não tenho dúvidas de que o leitor será grandemente abençoado com a leitura desse livro e que Deus abençoará esse projeto, despertando sonhos. Sonhei acordada. A revisora sonhou enquanto dormia. E você, caro leitor, irá sonhar e realizar, despertando para novas e melhores conquistas. Não tenho pretensão de que essas palavras soem como receita de sucesso ou autoajuda, porque não existem fórmulas mágicas para se vencer na vida. E aqui cabe uma interrogação. O que é vencer? É não perder? Podemos arriscar e dizer que vencer é não desistir de ser feliz. Por isso, não desista nunca. Vilma Rejane Nery Moura, autora de As Margens do Kebar e A Primavera de Sara, além de jornalista e filósofa. Também é professora da Rede Estadual de Ensino, reside em Teresina, Piauí, com seu esposo Franklin, também professor, e um casal de filhos. Introdução O livro que você tem em mãos é um pouco diferente daqueles que você deve estar acostumado a ler. Mas, em que este livro é diferente dos demais? Em primeiro lugar, na linguagem utilizada. Essa linguagem apresenta uma característica peculiar para um livro, já que faz uso de alguns recursos que são vistos com mais frequência em blogs, de onde a maioria dos textos foi extraída. Isso inclui figuras tais como o uso de ironia exagerada, tais como risos, palavras grifadas com o intuito explícito de chamar a atenção do leitor para aspectos não tão evidentes do texto, de modo a interagir e estreitar a relação texto versus autor, buscando uma intimidade ou mesmo cumplicidade com o leitor. Outro fator que merece atenção é o fato de a maioria dos textos ter sido, originalmente, publicada em um blog, especificamente o blog Desafiando Limites de Propriedade do Autor deste Livro. Isso implicou em uma revisão completa e exaustiva dos textos para adaptá-los a esse novo formato de escrita. Em alguns casos, as diferenças entre a versão blogueira e a livreira não serão tão evidentes, embora presentes. Já em outras, as diferenças foram tão notáveis que os textos apresentam significativas mudanças. Na grande maioria dos casos, a versão literária, revisada, está mais agradável de ler do que seu espelho virtual. Outra diferença digna de nota é que a versão publicada na internet privilegia o aspecto interativo, enquanto a versão que você tem em mãos privilegia o aspecto imersivo, onde o leitor emerge no texto viajando entre as páginas impressas. Enfim, pode-se afirmar, com as devidas ressalvas e proporções, que o texto impresso não é mera reprodução daquilo que já está disponível na internet, mas uma outra versão totalmente adaptada para um novo formato. Desejo-lhe, então, uma boa leitura das histórias aqui narradas, que, embora algumas pareçam surreais, são totalmente baseadas em fatos e pessoas bem reais. Boa viagem nas próximas páginas! Amanhã, Deus vai mudar a sua vida por completo. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Felipe, e disse-lhe, Segue-me! João 1, 43 Certo dia, ao abrir a palavra do Senhor para meditar, e eis que me sai esse versículo aparentemente sem graça na tela do computador. Eu queria abrir o livro de provérbios, mas esse versículo ficou martelando minha mente e não consegui parar de ler, Até que, finalmente, entendi o que Deus estava querendo me dizer. Faz muitos dias que tenho orado e pedido que o Senhor me restaure a inspiração, porque eu estava bastante desanimado em escrever. Hoje, Ele respondeu minha oração. Se eu vou conseguir colocar no papel o que Ele me deu, é outra história. Mas, por favor, me acompanhe. No dia seguinte... Sabe? Nossa vida é cheia de altos e baixos, cheia de mudanças inesperadas e imprevisíveis. É assim que é a vida, e é assim que ela é. Quando estamos nos acostumando com alguma coisa, algo acontece e muda tudo. Você já ouviu aquele ditado Quando eu pensei que sabia todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas? É, é desse jeito. Se você é uma pessoa normal, seja lá o que signifique ser uma pessoa normal, existem duas coisas que o deixam apreensivo com seu futuro. São elas. Primeiro, o ontem, ou seja, o que já passou. Segundo, o hoje, que representa o que você está vivenciando. Todavia, eu quero lhe dar uma boa nova, uma boa notícia. Amanhã, sua vida vai mudar. Não importa o que aconteceu com você no passado. Não importa o que você passou ou o quanto sofreu e foi decepcionado. Não importam as cicatrizes que você carrega consigo ou as feridas não saradas. A despeito de tudo o que você possa ter passado ou enfrentado em sua vida, eu quero lhe dizer que amanhã vai ser diferente. Amanhã é um novo dia e amanhã Deus tem um milagre para fazer em sua vida. A segunda coisa que deixa as pessoas carregadas e ansiedade quanto ao seu futuro é o que está acontecendo hoje, o que elas estão passando agora. São situações que as deixam deprimidas, são situações que as deixam deprimidas, estressadas ou desanimadas, com medo do amanhã. Às vezes, são as dívidas, as enfermidades, o desemprego, uma desilusão amorosa ou um sonho frustrado. Às vezes, é o projeto tão bem planejado e executado que do nada dá errado e você não sabe porquê. Mas eu quero lhe dizer algo. Não importa o que você está passando hoje, porque amanhã Deus vai mudar a sua vida. Aleluia! Saiba que Jesus marcou o dia em que sua vida vai ser mudada, transformada radicalmente. O seu ontem pode lhe trazer lembranças amargas. O seu hoje pode lhe trazer dor e angústia. Mas amanhã, o novo de Deus, o agir de Deus, a mudança de Deus vai alcançar você e transformar sua vida. Creia! Quis Jesus Quando as coisas começam a dar errado, nós ainda nutrimos a esperança de que algo vai mudar, de que as coisas vão começar a se encaixar e tudo vai ser diferente. Mas o tempo vai passando, as coisas não mudam. Aliás, mudam sim, para pior. Então, nossa esperança começa a definhar, murchar. Até morrer. Nesse exato momento em que a esperança morre, o desespero nasce. E uma pessoa desesperada é alguém disposto a fazer quase tudo para sair da anguciante situação em que se encontra. Esses momentos são críticos porque uma pessoa dominada pelo desespero pode tomar uma decisão sem retorno ou fazer uma grande bobagem da qual se arrependerá para o resto da vida. Para que desistir agora, se amanhã Deus vai fazer um milagre por você? Mas, é preciso ser sincero. Quando a angústia bate, o desespero vem logo em seguida. Nesses momentos, começamos a desacreditar que algo de bom possa acontecer e Deus intervenha em nosso favor. Quando eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, eu passei por uma série de lutas do final dos anos 90 até a virada do século e do milênio. Cheguei a pensar que o mundo iria acabar. Sacou? Ano 2000. Aquele boato que o mundo ia acabar e tal. Bom, se você não percebeu, talvez tenha passado despercebido, quem sabe, mas o mundo não acabou em 2000. Ha! Ah, sim, informo que também não vai acabar em 2012. Mas se acabar, ninguém vai sobrar para ler isso mesmo. Então está valendo do mesmo jeito. Voltando. Naquela época, houve um dia em que pensei que havia chegado ao fim da linha. Naquele dia, numa sexta-feira, antes de ir para a igreja, eu estava no banheiro, tomando banho e bateu um desânimo violento, com pensamentos altamente pessimistas. Enquanto a água escorria pelo corpo, as lágrimas desciam pela face e eu comecei a pensar. Minha vida está toda bagunçada e nada dá certo para mim. Eu acho que Jesus não quer me dar a vitória. Acho que Ele não quer mudar minha história. Naquele momento, as lágrimas ficaram mais quentes do que a água morna do chuveiro. Que momento triste na minha vida foi aquele. Só de me lembrar, eu tenho flashes do que senti. E meus olhos ardem, relembrando as lágrimas derramadas. Mas, aquele foi o dia, daqueles dias que acontecem poucas vezes em nossa vida. Dias dos quais você não sente saudade nem quer que se repitam. Mas, logo depois, eu fui para o culto. Era uma vigília. Lembro-me como se fosse hoje. Deram oportunidade a um irmão de uma igreja de outro bairro, Soledade 2. Eu sabia que aquele irmão não tinha eloquência para pregar. Para te falar a verdade, ele era o típico pregador espadachim, de espada. Mensagens compridas e chatas, se é que você estava entendendo. Mas, teve um momento em que ele começou a falar algo que mexeu comigo, mesmo estando eu nos últimos bancos da igreja, onde ele não poderia me ver direito, sequer me reconhecer. Então, ele disse e repetiu várias vezes. Jesus quer te dar vitória, sim. Ele quer. Ele quer. E ele vai te dar vitória. Nossa! Eu pensei que eu já tinha chorado tudo lá em casa, debaixo do chuveiro, mas não. Saíram, não sei de onde, umas lágrimas teimosas e atrevidas que rolaram por minha face, queimando a pele por onde passavam. Parecia que era a minha alma vazando pelos olhos. Até hoje não sei se chorar dói, mas naquele dia, aquelas lágrimas doeram. E muito. Não tenho certeza, mas acho que o banco ficou marcado com as lágrimas. Foi assim, quando pinga na madeira a ponto de corroê-la, devido ao nível de tristeza que elas continham, sabe? Hashtag exagerado. Quer saber? Hoje eu estou vivendo o amanhã que Deus me prometeu naquele dia. O meu hoje é o amanhã do meu passado. Ontem eu recebi uma promessa, e hoje é o amanhã que Deus falou. Ele disse que queria me dar vitória. Hoje eu sei de verdade que ele queria mesmo. Galiléia A Galiléia era uma região desprezada por alguns e, para outros, desprezível. Os fariseus consideravam a Galiléia um lugar onde habitava a Escória e a Ralé da época, pessoas de quem eles faziam questão de não mencionarem suas conversas. Era uma região sem valor e sem importância. Então, eis que, de repente, Jesus resolve ir para a Galiléia. Aliás, Jesus passou sua infância ali. Que coisa! O rei dos reis, o dono do ouro e da prata, vivendo no meio dos desprezados, dos esquecidos e dos marginalizados. Todavia, Jesus já não morava mais na Galiléia. Ele estava vivendo na Judéia. Ora, a Judéia era o centro político e econômico daquela época. E o que Jesus faz? Cansei de ficar na Judéia. Cansei de ficar no meio dos doutores e dos sábios. Agora, eu quero ir para outro lugar. Porque eu quero abençoar alguém que está esquecido e desprezado. Eu quero ir para a Galiléia. Você já imaginou alguém querer sair do centro das atenções para ir a um lugar desimportante, de menor valor? Pois é, pois foi. Foi assim que Jesus fez. Ele quis ir ao seu encontro só para abençoar você. Abençoar você que vive no meio do nada e entre todos aqueles que nem sabem o que significa ser importante. Sim, é isso mesmo. Não importa onde você está. E pode ser que você esteja no fundo do poço ou, quem sabe, bem no meio da sarjeta e ao lado do esgoto. Então, preste atenção. Não interessa onde você esteja. Em que buraco sujo e imundo você tenha se enfiado. Jesus vai até você. Ele vai até onde você está só para lhe abençoar. Levante a cabeça, porque ele está chegando em sua vida. A Bíblia diz que aos que estavam na região da sombra da morte, lhes raiou a luz, conforme Mateus 4,16. Está escuro e você não consegue ver uma luz no fim do túnel? Não se preocupe. A luz do mundo vai brilhar para você. Achou. Se tem uma coisa que Jesus sabe fazer é encontrar uma coisa quando ele procura. Quando ele recomendou aos seus discípulos que batessem, que a porta se abriria, que pedissem, que se lhes daria e que se buscassem achariam, ele complementou. E os que buscam, procuram, acharão. Quando a Bíblia diz que Jesus achou Filipe, ela está dizendo que aquele encontro não foi casual. Não foi um esbarrão acidental. Não, senhor. Não foi mesmo. Jesus estava procurando Filipe. Ora, por que eu afirmo isso? Porque se Jesus achou, é porque ele estava procurando. E, meu amigo, quando a Bíblia diz que Deus procura algo, ele encontra. Pode crer. Jesus disse que o Pai procurava verdadeiros adoradores. continua procurando. Se ele lhe encontrar, será que ele vai dizer, Achei! Ou vai dizer, Não, esse não. Esse não serve. Vou procurar outro. Você é o tipo de adorador que o Pai e Jesus procuram? Ou você é um adorador falsificado? Porque ele só quer se for verdadeiro. Para ele, só serve se for autêntico, original. Piratão, não. Cópia não serve, pois ele odeia falsidade, coisa falsificada e gente fraudulenta. Você é um verdadeiro ou um falso adorador? Jesus está procurando. Seja alguém autêntico e Jesus vai encontrar você, porque ele vai lhe procurar até achar. O nome Filipe não era exatamente o mais comum na época. Simão e Judas, por exemplo, eram mais populares. Mas Filipe também era um nome comum, sem pompa. Quem sabe Filipe teria recebido esse nome por ter nascido na zona rural, visto que seu nome significa amigo dos cavalos. Ou seja, Filipe não era uma pessoa importante, culta. Enfim, Filipe não tinha diploma na parede nem anel no dedo. Filipe não tinha pedigree. Era um Zé Ninguém, sobrinho do Zé Ruela, irmão do Zé Queté. Quando eu penso em Filipe, eu vejo muitas semelhanças entre mim e ele. Eu nasci no interior do sertão nordestino, bem no meio da Caatinga Seridoense. Para ser mais exato, eu nasci e me criei em um sítio chamado Galiléia. Digo Pé de Serra, que tinha esse nome porque ficava bem no pé, sopé, de uma serra, morro. Se Filipe era de um lugar nenhum, eu era de um lugar um pouco mais para lá ainda. Esse sítio que eu morei também ficava depois da malhada limpa que devia ser o lugar onde Davi morou. Sabe Davi aquele que matou o gigante? Pois é. Se você não sabia, fique sabendo. Davi era da malhada, bem pertinho de mim. Duvida? Eu provo. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Segundo Samuel 7, 8. Grifo meu. Sabe o que isso quer dizer? Duas coisas. Primeiro, Jesus escolhe você independente de quem você é. Você pode ser um Zé Ninguém como o Felipe, ou um Zé Mané como eu, mas Jesus te ama do mesmo jeito. Segundo, Jesus escolhe você independente de quem você não é. Você não precisa ser alguém para Jesus te amar. Ele ama o advogado como ama o juiz e até mesmo o bandido. Ele ama o que tem diploma, mas também ama o que não sabe fazer o ó com uma xícara. Ele ama o grande, mas também ama o pequeno. Da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Não importa se você é simples ou difícil, se é fácil ou complicado, saiba de uma coisa. Jesus te ama. E Ele te ama como você é e a despeito de quem você é ou deixa de ser. Ele te ama. Segue-me. Chegamos enfim aonde Jesus queria. Ele fez toda aquela viagem para a qual marcou um dia específico procurando alguém em especial para chegar hoje aqui e dizer Segue-me. Ele não se importou com sua origem ou posição social, mas achou você depois de muito procurar e faz um convite. Siga-me. É quase uma ordem por quem é dita, mas também é quase um apelo pela doce forma como é feita. Você que chegou até aqui, saiba que Jesus está falando com você. Sim, com você mesmo. Não adianta ficar olhando de lado, achando que não é com você. É com você mesmo. Agora, me responda. Melhor, responda para Jesus. Você vai dizer sim ou não ao Segue-me Dele. Amigo, o seu amanhã vai depender do que você vai responder hoje, independente de como tenha sido o seu ontem. Mas, uma coisa eu lhe garanto. Se você dizer sim, sua vida vai mudar. Como? Como sua vida vai mudar? Através de um encontro com Jesus. Você entrega seu hoje para Ele e Ele se encarrega de transformar seu amanhã. Que tal? Lições à beira do tanque de Betesda Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali, costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia trinta e oito anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. João 5, 1 a 9 Essa é uma das passagens mais conhecidas e belas do livro de João. Mas, o que nós podemos aprender com um fato quase dois mil anos distante de nós? Muita coisa. Mas como não é possível esgotar o tema, vamos tecer breves comentários sobre coisas do dia a dia e veremos se estamos ora na posição do paralítico, ora na de Jesus. 1. Lugar certo. A primeira coisa a ser dita é que temos de ter a consciência de que para certas coisas acontecerem em nossa vida, precisamos estar no lugar certo. Quantos lugares havia em Jerusalém naquela época para um paralítico estar? Vários. Sua casa, seu quarto, numa rua pedindo esmolas, coisa comum naqueles dias. Mas ele estava junto ao tanque de Betesda, fazendo o quê? À espera de um milagre. E você? Quantas vezes quer ver o milagre acontecer em sua vida, mas fica acomodado e não vai aonde você sabe que já aconteceram milagres? É momento de sair do comodismo mesmo diante das dificuldades e ir ao encontro de seu milagre, pelo menos ir para onde você sabe que tem milagre acontecendo. Dois. Tempo certo. A segunda coisa que eu e você temos de entender é que não basta estar no lugar certo, mas também esperar pelo tempo certo. Há quanto tempo aquele homem esperava pelo seu milagre? Há exatos trinta e oito anos. Quando escrevi este texto, eu ainda não contava trinta e oito anos de vida. E quer saber quantas vezes fiquei angustiado porque algo demorou a acontecer apenas algumas semanas. Talvez você já tenha ido ao lugar certo em busca de seu milagre uma vez, duas vezes, algumas vezes e desistiu. Está na hora de voltar, de acreditar de novo e esperar pelo tempo de Deus agir em sua vida. a terceira coisa que às vezes deixamos passar despercebida nesse relato é que, embora estando no lugar certo e esperando o momento certo, não é qualquer pessoa que vai nos ajudar. Nós temos que entender que temos que falar com a pessoa certa para as coisas acontecerem. Você já passou pela experiência de estar no lugar certo, na fila de espera e passar alguém conhecido e você pensar agora meu problema vai ser resolvido. Mas foi só mais uma decepção. Às vezes, é dos desconhecidos de quem nada esperamos que vem as mais gratas surpresas enquanto dos conhecidos as maiores decepções. Você já sabe disso, mas vou relembrar-lhe. Não conte seu problema para qualquer um. Ainda que alguém tenha interesse em lhe ajudar, poucos podem, de fato, dar-lhe a ajuda de que você necessita. Evite decepções comentando seus problemas e dificuldades com todos, como se qualquer um pudesse resolver sua situação. Se seu problema pudesse ser resolvido por qualquer um, você mesmo já o teria feito, não é mesmo? Então, vemos que o milagre acontece, mas, ainda assim, depende em parte de nós. Precisamos estar no lugar certo, esperar pelo momento certo e encontrar a pessoa certa, capaz de resolver nosso problema. Mas ainda há outras coisas a serem aprendidas. Deus vê diferente dos homens. A forma como as pessoas nos veem e a forma como Deus nos vê é diferente, sabia? Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7 O que as pessoas viam naquele paralítico velho e cansado? Uma fonte de problemas e problemas sem solução. Alguém sem futuro, sem esperança e sem capacidade de produzir algo relevante para a sociedade, um fardo, não só para ele mesmo, como para os demais à sua volta. Para muitos, sua ausência nem seria sentida, apesar das várias vezes que o viram ser colocado junto ao tanque à espera do milagre. Era isso que as pessoas viam. Mas, e o que Deus via naquele homem sem nome, sem história, sem currículo e sem futuro era diferente. Deus via nele alguém capaz de se livrar dos fardos do passado e viver um futuro diferente. Sabe, Deus pode fazer com que aquilo que hoje nos é motivo de vergonha, desprezo e ridicularização se torne nosso troféu, o símbolo de nossa vitória. Talvez você nem saiba, mas o Senhor vai mudar seu cativeiro e aquilo que hoje você carrega com vergonha vai se tornar em breve algo que você carregará com orgulho. Deus vai agir na sua vida, caro, cara leitor e leitora. Creia e você vai relatar o milagre que Deus fez em sua vida. Sim, você deixará de ser motivo de pilhéria, de piada e de brincadeiras de mau gosto e as pessoas que antes liviam com desprezo vão ser obrigados a reconhecer que Deus mudou sua história, fez um verdadeiro milagre e eles passarão de zombadores a admiradores e solicitantes de conselhos seus. Sim, seu milagre vai acontecer, sua bênção vai chegar. Acredite, não sei seu nome, não conheço sua história, mas conheço o meu Deus e creio firmemente que ele muda situações e transforma vidas, restaurando lares e famílias inteiras. Essa promessa é sua. Acredite e fique no lugar, espere o tempo certo e alguém vai procurá-lo com a ordem. Levanta-te e anda! Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.